Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Pressing Music e a pedido de vocês estou trazendo a análise completa daquele trechinho que a harmonizei usando o Giggle Duel em homenagem a Johan Sebastian Bach Antes da gente ir diretamente para a análise harmônica eu queria fazer duas observações A primeira é que eu não analisei quintas e oitavas em movimentos paralelos e movimentos diretos até porque eu não vi necessidade e o vídeo estava ficando muito, muito grande e nessa análise agora que vocês vão ver não tem A segunda observação é que eu estava olhando as estatísticas do canal e percebi que 70% das pessoas que assistem o canal da Pressing Music não são inscritas Se você é uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo agora e não é inscrito, por favor, inscreve-se aí para vocês poderem ficar por dentro de todo esse conteúdo legal que eu estou trazendo aqui sobre música especialmente sobre a música erudita e não esqueça de ativar as notificações o sininho para você ser avisado sempre que eu lançar um conteúdo novo eu estou me empenhando ao máximo eu e a Natália para a gente trazer conteúdo toda semana e mais de um vídeo por semana então vamos lá a nossa análise aqui o Music Hores está exatamente lá o que eu mostrei para vocês eu escrevi aqui para poder ficar mais fácil fazer essa análise então a primeira coisa que eu vou analisar de fato é a formação dos acordes para entender depois que eu tiver essa formação dos acordes eu vou entender a progressão harmônica esse caminho que os acordes estão fazendo e ver se a progressão harmônica do analisador do Google Duru funciona de fato então, escrevi uma melodia super tendenciosa a ser Dó maior tá bom ele não fez nenhuma alteração mas pelo que eu andei mexendo aí ele consegue até fazer pequenas modulações usar acordes de empréstimo e muita coisa legal só que agora vamos fazer então de fato a análise dessa pequena melodia e dessa harmonização que o Google Duru fez lembrando que ele está utilizando um método para harmonizar um método de canto dado quando você tem uma melodia no soprano e você harmoniza de cima para baixo ou de baixo para cima o ideal de harmonizar nesse caso aqui é começar harmonizando baixo se for um mano por exemplo que estiver fazendo isso não uma máquina e em seguida você harmoniza as vozes do meio e a primeiro passo para a gente analisar é entender o que é cada acorde desse aqui cada formação dessa o que é cada um desses acordes aqui certo? e dando o nome a esses acordes eu vou dar os nomes aqui primeiro em graus aí depois eu digo se ele é maior ou menor é porque isso a gente pode pegar do nosso campo harmônico como está em Dó maior está no modo maior vai seguir os graus do campo harmônico de Dó maior do campo harmônico maior então primeiro a primeira coisa é tentar identificar o que é cada nota de cada acorde quem é fundamental quem é terça quem é quinta vamos tentar empilhar essas notas em terças então vamos lá esse aqui é o Dó então seria a nossa fundamental eu vou colocar aqui o número 1 aqui eu teria um Sol então esse seria a nossa quinta aqui eu teria outro Dó mais uma vez a fundamental aqui e o Mi aqui a nossa terça então eu tenho fundamental Dó Sol a quinta Dó e Mi a terça aqui então tudo indica que esse acorde aqui é um acorde de Dó é um primeiro grau vamos lá tem um primeiro grau eu pedi para ser primeiro grau daí porque eu coloquei um Mi aqui né queria começar esse primeiro grau a ferramenta acertou vamos lá segunda análise aí do segundo acorde vou fazer isso devagarzinho e depois acelero um pouquinho para vocês perceberem então eu tenho uma nota Sol não vou tomar decisão ainda tenho mais um Sol aí eu tenho um Si e tenho um Ré se eu empilhar Sol Si Ré ou seja eu tenho aqui ó tônica fundamental né fundamental do acorde não tônica fundamental do acorde aqui eu tenho uma terça do acorde e eu tenho uma quinta do acorde tudo isso me indica que isso aqui é um quinto grau ou seja é um acorde de Sol então quinto grau vocês percebem que essa nota ela está seguindo ó ela está acontecendo ao mesmo tempo se eu botar para tocar ó ela continua soando isso aqui é um coral na verdade é o piano que está tocando mas é um coral tá então essa nota vai estar soando ela faz parte desse acorde vamos lá terceiro acorde Mi então Mi aqui não vou tomar nenhuma dedução tem um Sol tem um Dó e tem um Sol então eu posso empilhar como Dó Mi Sol ou seja ele dobrou a quinta aqui fundamental terça quinta e quinta eu falei que ele dobrou a quinta mas de certa forma essa quinta está dobrada em um movimento oblíquo isso não é muito problemático porque geralmente a gente não dobra quinta para evitar quintas paralelas ou quintas diretas mas como essa quinta vem em um movimento oblíquo ela vai até evitar que esse movimento de paralelismo ou esse movimento direto de quintas aconteça porque é uma nota que já vem soando e não foi atacado nesse nesse bloco de notas aqui então de certa forma essa quinta aqui eu me assustei um pouquinho mas analisando agora não é tão assustador assim não e o software mais um ponto aí pro software ou seja que grau é esse aqui ó primeiro grau tá ou seja aqui ele fez uma cadência quinto primeiro e já vou voltar um pouco atrás para ver se o software está fazendo as resoluções de cadências de forma correta fazendo com que as notas atrativas se atraiam e seguindo a nossa análise seguindo a análise eu tenho Fá eu tenho um Sol eu tenho um Lá e eu tenho um Fá esse Sol eu vou meio que desconsiderar ele porque de certa forma essa nota não existe no software porque ele não liga então ele não está considerando que essa nota exista como o MIDI veio ligado eu acabei achando que tinha que ser ligado mas é porque o MIDI às vezes acaba completando pausa quando você não tem descrição de pausa então vamos desconsiderar esse Sol aqui porque até lá no exemplo que eu mostrei para vocês esse Sol não existe então isso aqui Fá lá está faltando o Dó de certa forma está faltando a quinta mas não tem problema de suprimir a quinta e seria um quarto grau certo? e daí está utilizando de vários recursos aqui de nota melódica por exemplo esse Sol seria uma nota melódica esse Ré seria uma nota melódica e esse Si aqui seria uma nota melódica ou ao mesmo tempo ele está fazendo apenas um acorde de quarto grau aqui passando para um quinto grau só que esse quinto grau ele está atacando esse quinto grau na síncope seria um quinto grau essa aqui é minha análise em relação a isso atacar acordes na síncope é algo que não é muito do barroco não mas enfim é algo que a gente já vê na harmonia um pouco mais para frente e não é muito comum atacar quinto grau ou atacar um acorde em síncope vou apagar todo esse bagunça que eu fiz aqui isso aqui seria um quarto grau passando pelo quinto grau e voltando para o primeiro grau novamente aqui eu tenho Dó tenho Sol eu tenho Dó e Mi então aqui eu voltaria primeiro grau veredito final sobre esses acordes aqui então quarto grau indo para um quinto grau e chegando no primeiro grau então sabendo que esse ataque de notas em que síncope aqui é um pouco estranho outra forma de se ver isso aqui outra forma de analisar nesse caso aqui essas duas notas aqui lembrando que esse Sol não existe isso tudo então seria um quinto grau tudo aqui ó seria um quinto grau é uma forma de justificar e essas duas notas aqui seriam apogiaturas Lá para o Si e uma apogiatura de Fá para o Sol ou seja eu estou atacando com notas que não são do acorde ou até o próprio Fá que pode ser do acorde isso aqui ser um acorde invertido uma terceira inversão do acorde com a sétima do baixo e essas notas serem apogiaturas são notas melódicas tá então não teria problema algum eu vou então considerar aqui vou mudar meu veredito vou considerar isso aqui como quinto grau tudo isso como quinto grau até porque eu não tenho um acorde completo eu só tenho uma fundamental e uma terça para justificar que seria um quarto grau então depois de muita briga veredita esse isso aqui é um quinto grau seguindo aqui então eu tenho um primeiro grau e eu vou seguir para um Ré depois eu tenho um Fá depois eu tenho um Dó mas esse Dó está ligado aqui é uma nota realmente clara que não é uma nota do acorde é uma nota melódica tá depois eu tenho um Fá eu tenho um Dó aqui fica claramente uma nota melódica porém é aquele mesmo caso lá que eu cheguei escrevendo mas não está escrito lá então vou até deletar para evitar confusão vou deixar uma pausa mesmo aí porque não existe essa nota então tem um Ré Fá Fá e depois eu ataco com Lá e depois eu tenho um Si vem um Lá Si Lá Si então que a corda é essa? Ré Fá Lá Ré Fá Lá é um segundo grau então segundo grau aqui e Dó maior tá bom? esse Lá muda sua posição Lá nota do acorde né e esse Si aqui é uma nota de passagem para o Dó do próximo acorde então o próximo acorde tem um Sol tem um Dó e tem um Sol ou seja, eu faço um primeiro grau aqui são um dos poucos encadeamentos que não é muito comum na harmonia barroca que é um segundo grau indo para um primeiro grau não é pouco não não é nada comum esse encadeamento tá então um pouco aqui de estranho esse encadeamento e eu acho que o software poderia fazer isso de forma melhor até um pouco do que eu tentei jogar que era isso tudo ser um sexto grau tá bom? e aqui o quinto grau e resolver no primeiro grau mas enfim isso foi o que o software analisou e fez tá? analisando ainda dentro dessa corda a gente tem um Fá aqui que é uma nota de passagem pra esse Mi e eu tenho então aqui um um Si que pode ser uma escapada tá bom? só pro Si uma escapada ou a gente tentar de certa forma considerar que isso aqui com isso com isso aqui tá? e desconsiderando esse Mi de certa forma que seria um quinto grau tá bom? que seria resolvido então no Dó Mi Sol então seria resolvido no primeiro grau só que é muito forçar a barra porque a gente tem um Mi aqui então seria pra poder esse Mi encaixar seria Sol Si Ré Fá Lá Dó Mi em uma décima terceira não é muito comum então é muito forçar a barra pra esse quinto grau então Si justifica melhor Fá aqui sendo uma nota de passagem tá? tá passando Sol pro Fá pro Mi aqui e esse Si sendo uma escapada que é um movimento bem comum que está bem preparado aqui e seguindo aí temos então Dó fundamental Mi terça Sol quinta Sol quinta tá bom? mais uma escapada aqui Sol Fá tem então mais uma escapada Ré mais uma escapada Ré tá? é um movimentozinho que ele fez de escapada ou uma tentativa de implementar um quinto grau e terminar no quinto grau até porque essa música vai ser repetida aqui então dá uma sensação de quinto grau que é pra voltar pra o início daqui eu vou voltar pra tocar esse trechinho e ver se a gente tem essa sensação de resolução então seria aqui colocar aqui ó seria o primeiro grau mesmo tá? a gente tem na realidade uma grande mudança de posição que a gente tem a sensação de resolução isso tem a sensação de resolução caminhou isso aqui tem uma leve sensação de quinto grau Mas é só uma leve mesmo Só uma leve porque o Mi está soando muito forte Soando muito, muito, muito forte mesmo Como mantendo o primeiro grau Inclusive eu não coloquei aqui Mas é um 6 Cifragem 6 que o baixo está invertido Então essa aqui é a análise dos acordes Deixa eu fazer uma análise agora da progressão harmônica A progressão harmônica andou muito bem Primeiro, quinto grau, primeiro grau Quinto grau, deixa eu ir marcando aqui Então é uma progressão bem comum, barroca Primeiro, quinto grau Resolveu no primeiro grau Vai para o quinto grau Resolve no primeiro grau Caminha para o segundo grau O que eu achei um pouco estranho isso É que ele voltou para o primeiro grau Talvez na tentativa de fazer um movimento Uma cadência plagal Não sei o que o software pensou aqui Até a gente ter como pensar E daí foi para o primeiro grau Só que a gente tem um resquício de quinto grau aqui E a gente tem claramente Então a gente tem claramente aqui um quinto grau Com a dônica lá em cima soando Mas como um acorde típico de passagem Para voltar para o início Então no encadeamento aqui Eu não considero muito bom esse movimento aqui Primeiro, segundo, primeiro Primeiro, segundo, claro Fui para uma área subdominante Voltar para a tônica Sem passar para uma área dominante Eu acho um pouco meio complicado Esse movimento aqui Ok, e no demais Em relação à progressão harmônica Tá, passou Vai, o software está funcionando Vamos considerar que isso é um software experimental E ele ainda vai aprender muito Então ele já está fazendo muito Vamos lá Vamos analisar então as cadências aqui Quinto, primeiro grau Cadência Quinto, primeiro grau Cadência Vamos analisar as notas atrativas Si resolveu no dó Opa, está resolvido Nota atrativa Esse fá fui eu que escrevi Passando por sol Então o software não tem como culpar Ou falar qualquer coisa do software Tá bom? É a resolução dele Vamos lá Quinto, primeiro grau Mais uma cadência aqui Fá, certo? Desceu para o mi Mas isso aqui foi eu que escrevi O si resolveu no dó Está vendo aí como o software resolve Você vê que tem A pegada aqui é um lá Mas ele cria uma nota aqui De passagem Que é exatamente para o si resolver no dó Que é o quinto grau Tá bom? Então as duas notas atrativas resolvidas aqui E em seguida a gente De certa forma não tem cadência Si Aqui como a gente estava considerando De certa forma seria o quinto grau O fá desceu para o mi Foi resolvido aqui Tá? A nota atrativa resolvida aqui E segue primeiro grau E se a gente for considerar aquilo lá Como Esse acorde deslocado Que eu não considero como acorde Que está fora Então esse fá Teria que resolver no sol No início Mas ele não resolveu Então Mais uma vez Eu indício que Essa nota não é Um acorde Que está sendo colocado aí Embora tenha um pouco de sensação Que seja um acorde Aí Espero que vocês tenham gostado Dessa análise harmônica completa Se ficou alguma dúvida Deixe aqui no comentário Eu vou fazer de tudo para responder E conta aí para mim também nos comentários Se você utilizou a ferramenta do Google Dior Como foi a sua experiência utilizando essa ferramenta Se foi legal Se foi Conta para mim aí Então Por favor Se você gostou desse vídeo Curte o vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Para vocês ficarem por dentro De mais vídeos como esse aqui Para vocês ficarem por dentro E aprenderem mais Sobre teoria musical Sobre harmonia Sobre composição Sobre contrabaixo Sobre diversos assuntos E um grande abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau